He 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 Rude-jala-du-pure, sure-tule-nure-pure, Baste-te-de-de-mide-jabete-nure-ture. Ako-te-te-te-kishore-chete-le-e, ako-te-ne-do-dane-e, Chek-kath-te-khi-ko-no-dine-bhabe-te-e. Mone-pande-rubi-r-ai-ko-beta-e-tumak-e, Ako-te-dine-ko-te-ko-re-te-ke-che-e. Há jê hái, rúvira aí, dê kê bolo a maca, tó maca kô tháyé, jenô dê kê chhi Dib jala shun dhai Dib jala shun dhai, rúvira aí, jená lái, kandar khácha shudhu rekhye chhi Dib jala shun dhai, rúvira aí, jená lái, kandar khácha shudhu rekhye chhi Hó, pahkhi shetho ásheni, tó mimi bhalo básu ní, shapnér jal vritha búne chhi Há jê hái, rúvira aí, dê kê bolo a maca, tó maca kô tháyé, jenô dê kê chhi Mô, nê, pô, dê, rúvira aí, mô, nê, pô, dê, rúvira aí Mô, nê, pô, dê, rúvira aí